Música Essa coisa do tocado e construindo o objeto, de transferindo para ele toda uma questão de uma construção dessa personagem, criando um mundo em especial para aquele ser inanimado, eu acho que esse é o grande barato e a maravilha de trabalhar com animação, em especial em Stop Motion. Música A gente partiu para uma coisa mais direta e a gente trabalhou com os bonecos. Foram divididos em grupos e cada grupo fez as suas animações, tipo, a gente usou um programa e fez a animação. Música Um processo de paciência, um processo demorado, e que nas necessidades que aconteçam durante esse dia, eu possa estar do lado e explicar de forma prática soluções possíveis para que eles façam as animações. Música Me parece um grande acierto fazer um festival de essas características, porque há muita gente interessada e muita gente que faz Stop Motion, e espero que isso siga crescendo no futuro. Música Música O Recife eu levo essa bagagem de talvez fazer um filme para o ano que vem, voltar aqui e entrar na música competitiva com mais força até para ganhar um prêmio. Música 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 Música